Quiri em Foco Olá, sejam bem-vindos ao Quiri em Foco. Agora no mês de fevereiro, nós estamos fazendo um especial com todas as forças de segurança pública por conta da redução da criminalidade. E no dia 11 de fevereiro, a Prefeitura de Quirinópolis, juntamente com a Câmara de Vereadores, consegue prestar uma homenagem a todas as forças de segurança. Está aqui no momento, representando o Corpo de Bombeiros, o subcomandante da 15ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Quirinópolis, o Tenente Nunes. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Começando, o que vocês acharam da homenagem que a Prefeitura e a Câmara conseguem prestar a todas as forças de segurança pública? É de vital importância o reconhecimento da sociedade civil organizada para essas forças de segurança, tendo em vista que é um trabalho árduo, um trabalho contínuo, onde todas as forças de segurança do município e do estado estão trabalhando diuturnamente em própria sociedade. E como que o bombeiro, o que o bombeiro vem fazendo para contribuir para a redução? Veja bem, a redução de crimes, a redução de BFD, ela se dá por um trabalho em conjunto, um trabalho focado dentro das estatísticas, um trabalho de excelência, onde a Polícia Militar e a Polícia Civil estão aí incansavelmente diuturnamente trabalhando. E o Corpo de Bombeiros também não se furta a estar dentro dessa parceria. Nós temos um trabalho de um posicionamento preventivo que nós fazemos com as nossas viaturas, em locais pré-determinados pelo nosso comando, para dar uma visibilidade maior e deixar a nossa viatura posicionada em locais estratégicos da cidade, em locais de movimento, de comércio, próximo aos bancos, visando ali mostrar que o Corpo de Bombeiros também se faz presente e atua na segurança da comunidade. Às vezes, eu particularmente vejo vocês em alguns pontos, para mim, vocês também vão ali, como a Polícia Militar fica em pontos estratégicos, para uma forma de inibir algum crime, seria isso? Exato. O meliante, o cidadão ali que quer praticar um crime, ao se deparar com uma viatura do Corpo de Bombeiros, causa uma certa inibição. Nós estamos ali também observando elementos com atitude suspeita, veículos, imediatamente também nós comunicamos à Polícia Militar, para que nos dê um apoio à Guarda Civil, para que a gente possa também fazer esse tipo de trabalho. Vocês viram alguém cometendo um crime? Qual que é a atitude que vocês podem tomar? Somente comunicar à Polícia Militar, seria isso? Depende do caso. Depende do caso. Mas, caso sim, a gente intervém. Se for o caso, fazemos alguma detenção, coisa mais simples. E a gente encaminha isso aí para o pessoal da Polícia Militar, a Guarda Civil, que tem nos apoiado também em todas as nossas ações. Como que funciona essa parceria de vocês com as outras forças de segurança pública, com a Polícia Militar, Polícia Civil, GCNs? Como que funciona essa parceria de vocês? Veja bem, o governo do Estado, através do nosso governador e nosso comandante-geral, eles imprimem várias operações durante o ano. E essas operações, a maioria delas são integradas, onde as forças de segurança do Estado se unem para prestar um serviço de segurança pública mais eficaz, através de ações de abordagens, de fiscalização dos comércios, na parte de segurança e combate a incêndio. Então, há um trabalho conjunto entre todas as forças, visando a proteção da sociedade. Muito obrigada, Tenente Nunes. Nós agradecemos e qualquer emergência, estamos aqui no Quartal do Corpo Bombeiros, pelo telefone 193. Obrigada. Obrigada, gente, pela companhia e até o próximo Quirinfo. Obrigada.